Bom dia gente, hoje eu vou ensinar a vocês um arranjo aqui com essa crisante que é parcepla também, mas eu vou fazer ela em flor, tá vendo? Vocês podem adquirir com maninha, depois no final do vídeo eu vou deixar na descrição o número dela, o zap e vou utilizar pra folha essa, silvestre. Vamos lá? Eu vou utilizar esse EVA nessa tonalidade amarela, tá vendo? Esse trabalho eu não vou riscar, eu vou só colocar aqui e recortar. Que pode encolher e eu ficar, perder o trabalho, tá vendo? Fica assim, eu tiro um pedaço aqui. Vou colocar esse papel aqui. Eu vou usar a tinta laranja PVA. Tá vendo? Tá vendo? Deixa eu pintar aqui, ó. De baixo pra cima. Tá vendo? Tchau. Tchau. Vamos colocar aqui na sanduicheira, ela fica muito bonita essa flor e fácil de fazer bem rápido, muito fácil ela tá fazendo Vamos colocar aqui ó, tá vendo ela fica assim, aqui do lado Vamos fazer isso aqui agora, ó Isso aqui eu não perco, porque isso aqui eu recorto para colocar no lugar do musgo Onde você coloca o musgo eu coloco isso aqui A não ser que o cliente fale, ó, calma, eu só quero com o musgo aí sim eu coloco Mas até agora minhas clientes sempre gostam quando eu coloco assim Ó, aí agora você vai fazer o que? Cortou ela normal assim, aí você vem aqui, ó Eu tenho um vaso e um porta pão de prato dessa forma, ó Tá vendo? Ó Você vem em todas Cuidado para não ir até o final da flor Ó E vem, ó Fazendo esse processo nela toda Tá vendo? Ela foi até o final, ó Que ela resultou, porque não pegasse Tá vendo? E ela fica toda assim, ó Dessa mesma forma eu fiz o porta pão de prato e o vaso Tem no meu canal aí Inclusive até nessa mesma tonalidade Vamos passar para a folha agora A folha eu vou utilizar essa Tá vendo? Eu vou pegar essa parte A parte, esse daqui eu vou riscar Porque aqui já sai certinho Tá vendo? As vezes você fala, ah, molde E o molde é isso aqui A tampa A tampa é o molde Esse eu não vou deixar É... Molde no face Porque você pode colocar a própria tampa E fazer aí, ó Tá vendo? Já saiu o risco certinho Ó Já fez o molde Você vê que recorta E ficou assim, ó Tá vendo? Deixa eu ver Deixa eu ver essa aqui Aqui E agora você vai pegar o que? Você vai pegar tinta Verde novo Esses papéis aqui Vem dentro do saco da... Dos ideais Aí eu gosto de... Pega o pincel aqui, ó Pega o pincel aqui, ó Isso aqui eu vou fazer com o pincel E vem aqui, ó Ó Tá vendo? Se sair assim na lateral Não tem problema não, ó Se sair assim Eu... O vizinho achou de fazer a obra agora Glória a Deus Bota na sanduicheira Gente, dê seu joinha lá no meu canal, viu? Curta Compartilhe meus vídeos em grupo aí Facebook, WhatsApp Espaço para seus colegas Ó Coloca aqui, ó Essas formas até... Esse mês ainda Ainda é vinte reais Comprando a partir de cinco peças Só esse mês a promoção Tira só esse excessozinho aqui, ó Pega um pedaço de arame desse fino Que eu não vou fazer hoje com o arame de encapar Fazer com o arame... Esse vem aqui e pega a fita folar, ó Fita floral, enrola Pega aqui, ó E vem, ó Pronto, tá vendo? Tá pronto essa folha Aí agora vamos passar para a parte de armar a flor Aqui eu peguei... Peguei um arame aqui, ó Dobrei a ponta Tá vendo? Pego três pistilhos Tá vendo? Três pistilhos Deixa eu ligar meu sanduichinho aqui Deixa eu ligar meu sanduichinho aqui Três pistilhos Coloca aqui, ó Você deixa um pouquinho mais alto assim, ó Tá vendo? Na faixa de dois dedos Pra que ressaia na flor Porque se não a flor tem essas partes Aí se você colocar muito baixo aqui, ó Não vai ficar vendo o pistilho Pega uma alha Pega uma alha Pega uma alha Na parte, ó Enrolar, ó Tá vendo, ó Você vem enrolando Só isso Enrolando, ó Pronto, ó Pega na ponta Deixa eu fazer de novo Pra você entender, ó Pega na ponta aqui Nessa ponta E vem enrolando, ó Tá vendo? Ela mesma E ó Tá vendo? Agora você vai passar o nylon Ou pode ser colado também com a cola Sextal É porque eu evito um pouco mais a cola Eu trabalho mais com o nylon Porque eu tenho alergia Tenho rinite alérgica E eu evito muito Assim Certo trabalho que eu possa fazer com o nylon Eu prefiro Evitar a cola um pouco Ó Vem, ó Já tinha feito todas aqui, ó Tá vendo? E vem colocando uma de frente pra outra Tá vendo? Ó Uma de frente pra outra Pode ser feito com a cola Viu? Colando Aí vem Coloca a outra de frente Com aquela que você colocou, ó Tá vendo? Como tá ficando? Passa um nylon Tá vendo? Vem com a outra aqui Do lado Vai intercalando Aqui é o tanto que você quiser Se você quer mais cheia Se você quer mais Pouca Você que vai dizer o tanto Pode ser só um botão Pode ser Uma flor enorme Como eu fiz do porta pan de prato Entre o vaso Você que sabe Tá vendo? Tá vendo? Vem aqui pro outro agora Tá vendo? Vem aqui pro outro agora Mais de sete pétalas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Sete pétalas Mas aí você fala Posso parar aqui? Pode Vai depender do gosto Se você quiser mais cheia Menos cheia Gastar menos EVA Você para E ó Já tá bonita Mas se você quiser mais cheia Você continua colocando pétalas Mas se você quiser mais cheia Você continua colocando pétalas Aí você vê que o outro aqui ó E vai intercalando Tá vendo? Aqui eu já acho que tá necessário Tá vendo? Vamos cortar aqui Aqui agora eu vou passar um pouquinho de cola Que ia tá no final Só pra intercalar as últimas Eu vou fazendo com nalho quando chego no final E agora que eu utilizo a cola As últimas Pra fazer o pé Cortar o nalho aqui Agora eu deixo o nalho de lado E aí agora eu vou fazendo ó Só intercalando esse Tiro o nalho pra cá Tá vendo? As últimas que eu vou utilizando a cola E fazendo esse processo E fazendo esse processinho aqui E fazendo esse processinho aqui Deixa eu colocar essa última aqui Pra fazer... Não deixar uma pétala de lado, né? Pronto Ó Tá pronto Ó O pistilho que eu falei pra ressair Tá vendo? Mesmo tendo ela alta O pistilho ressai Tá vendo a pontinha? É porque eu coloquei ele branco Ó Tá vendo? Aí você pode fazer isso aqui ó Apertar ela assim Não tem problema na QVA Pra ela ficar bem pra cima Uma corfadinha Agora você vai pegar a sépula Que você já ó Tá vendo? Essa sépula que eu utilizei com a própria Forma que fez a flor Tá vendo? E vem aqui ó Passa e vem ó Encaixa aqui no pé dela Tá vendo? Se você quiser colocar Três sépulas aqui você coloca Mas eu só vou colocar duas Se você quiser rodear e colocar ela Pra ela ficar ressaindo bastante Que ela pode sim Mas eu não acho necessário Nessa forma Tá vendo? E ela ficou assim ó Você vê que faz assim ó Puxa ela ó Como aqueles tapetes Tá vendo? Faz esse esse Puxeta aqui ó Pela reivitar e fica tudo assim Pra cima ó Tá vendo ó Como fica? Fica bonita Aí agora você vai pegar a fita floral Aqui ó Vem com a fita floral Pode ser também a tira de EVA Mas Eu tô evitando Mais Vem aqui Com as que já tava aqui pronta Tá vendo? Aqui ó Pega Dá uma quebradinha assim ó De lado Tá vendo? Pra que encaixa aqui ó Legal ó Sem ter dificuldade Sem ter dificuldade Encaixa Se você quiser outra Você vem aqui ó Dá a mesma quebradinha né E vem encaixa aqui ó Tá vendo? Fica assim ó Tá vendo? Como nossa flor ficou Ó Aqui eu já fiz outras Tá vendo? Eu não vou colocar no caqueiro Porque eu não tô com o caqueiro É meu caqueiro Meus caqueiro já acabou E não chegou ainda Aí eu vou esperar chegar Eu vou só armar aqui De uma forma que você possa ver Como vai ficar no caqueiro Você pode ir fazendo do jeito que você quer Ó o miolo aqui ó Eu fiz com 4 tá vendo? Pode ir colocando assim ó Pode ir colocando assim ó Acima Pega a fita floral Tá vendo? Deixa eu suspender um pouco aqui Deixa eu suspender um pouco aqui Pra vocês verem melhor Pega a fita floral Encaixa o aqui ó O miolo E a menor Outra aqui ó Tá vendo? O armar é como eu sempre digo O armar é o que você achar que A forma que você achar que deve armar Porque as vezes eu armo de uma forma Outro já gosta de armar de outra Já acha mais bonito daquele outro jeito E aí Que a critério é seu Ó Tá vendo? Aqui pega a fita floral Tá vendo? É mais a técnica da flor Pra você Pegar uma ideia Que as vezes as pessoas falam Ah essa flor aqui só faz a sécula Aí eu faço porta pano de prato Faço É Vasos Daqueles vasos de vidro Pra botar biscoito com ela Faço várias coisas Ó Tá vendo? Aqui é a última Depois eu vou deixar Tirar a foto e deixar certinho pra vocês verem Se tivesse o caqueiro eu já ia colocar no gesso No próximo eu vou colocar Vou mostrar preparando o gesso Que a amiga aí pediu Eu esqueci o nome dela agora Mas ela pediu pra mostrar preparando o gesso No próximo eu vou mostrar viu amiga Só tô esperando o caqueiro Aqui Aqui agora você vai fazendo com as folhas Ó Se você quiser dar uma quebradinha assim na folha Abrindo mais as flores Aí ó E o nosso arranjo ficou desse jeito ó Tá vendo? Ó Aqui Ó Tá vendo? Tá vendo? Espero que vocês tenham gostado Curta Compartilhe Dê esse joinha lá viu E se inscreva no canal Tchau Até o próximo Tchau